Música Ao lembrar quem era nós dois, fomos amigos E ao passar do tempo tudo se modificou Você foi falando comigo só palavra séria Em um minuto aconteceu, foi caso de amor Isso é coisas do coração Isso é mais do que paixão É um querendo e o outro dizendo Não te esqueço não Isso é coisas do coração Isso é mais do que paixão É um querendo e o outro dizendo Não te esqueço não Do meu sentido agora não saio Eu vivo sempre a lembrar Aquele amor me deixou ferrado porque me foi tocar A gente vive momentos lindos com a combinação É maravilha afastar a tristeza, amargura e solidão Isso é coisas do coração Isso é mais do que paixão É um querendo e o outro dizendo Não te esqueço não Não te esqueço não Não te esqueço não O medo de amar O medo de amar me faz com que eu seja tão inútil Me faz com que eu seja tão inverso Ao te encontrar já não dá pra falar O medo de amar me faz com que eu seja tão calado Não dá, não presta mais o renovado Para que recomeçar tudo outra vez Você não me pede desculpas quando está comigo Esse amor só corre perigo Para que recomeçar outra vez Coragem já não tem um se estar presente Mas é saudade estando ausente Para que sonhar com esse amor Para que sonhar com esse amor Você não me pede desculpas quando está comigo Esse amor só corre perigo Para que recomeçar outra vez Coragem já não tem um se estar presente Mas é saudade estando ausente Para que sonhar com esse amor O medo de amar me faz com que eu seja tão inútil 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 O medo de amar Me faz com que eu seja tão inútil Me faz com que eu seja tão inverso Ao te encontrar, já não dá pra falar O medo de amar Me faz com que eu seja tão calado Não dá, não presta mais um renovado Para que recomeçar tudo outra vez Você não me pede desculpas quando está comigo Esse amor só corre perigo Para que recomeçar outra vez Coragem já não tenho se estar presente Mas é saudade estando ausente Para que sonhar com esse amor Você não me pede desculpas quando está comigo Esse amor só corre perigo Para que recomeçar outra vez Coragem já não tenho se estar presente Mas é saudade estando ausente Para que sonhar com esse amor Que coisa boa é a gente amar alguém E ter alguém pra amar todo dia Coisa boa é a gente ter alguém pra se amar de vez A vida é assim Eu me lembro de você E fico triste só em pensar Que foi minha Eu me lembro de você E se abraçava todo dia Eu me lembro quando a gente se amava E se abraçava todo dia Que coisa boa é a gente ter alguém Que dê amor, que dê valor E o que tem pra gente Pois a gente ter alguém Que dê amor, que dê amor, que dê amor, que dê amor Pois a boa é assim Viver com você todos os dias E amanhecer na mesma cama Eu sei Toda hora Toda hora A gente ama Todo dia A gente quer bem Vez em quando A gente briga Mas não é pra esquecer o que passou Quero que você me dê amor De vez em quando Não Todo dia Toda hora Muito amor é bom Quero que você me dê amor De vez em quando Não Todo dia Toda hora De vez em quando Não Quero que você me dê amor De vez em quando Não Todo dia Toda hora Muito amor é bom Quero que você me dê amor De vez em quando Não Todo dia Toda hora De vez em quando Não Todo dia Toda hora De vez em quando É ğimizde Que você me dê amor De vez em quando De vez em quando Para Todo dia Olá land Eu nunca pensei em lhe deixar, tudo está no lugar onde se encontrou. Nós dois juntos se completa no olhar, como se combinar você de mim se afastou. Não me deixe assim tão só, um pouquinho de mim tenha dó, não consigo lhe esquecer, não. É o fim de um amor que se acabou, e uma dor no coração foi o que me restou. É o fim de um amor que não durou, e em mim a paixão recomeçou. Eu nunca pensei em lhe deixar, tudo está no lugar onde se encontrou. Nós dois juntos se completa no olhar, como se combinar você de mim se afastou. Não me deixe assim tão só, um pouquinho de mim tenha dó, não consigo lhe esquecer, não. É o fim de um amor que se acabou, e uma dor no coração foi o que me restou. É o fim de um amor que não durou, e em mim a paixão recomeçou. Se era nós que vivia juntos, se era nós que se amava demais, e hoje está tudo acabado. É o fim de um amor que não durou, e em mim a paixão recomeçou. É o fim de um amor que não durou, e em mim a paixão recomeçou. Relembrarei meu velho amor, tanto tempo já passou. E eu sempre vivo a recordar. Quem dera eu já ter você, dentro do meu coração, e outro amor recomeçar. Eu já cansei de viver sozinho assim, sem ter alguém para me amar. Preciso muito de você dentro de mim, e o amor em nós nos penetrar. Gata as delícias, muitas eu já conheci, mas não cheguei a conclusão. Meu corpo reclama por não ter você aqui, pois te registrei dentro do meu coração. Relembrarei meu velho amor, tanto tempo já passou, e eu sempre vivo a recordar. Quem dera eu já ter você dentro do meu coração, e outro amor recomeçar. Eu já cansei de viver sozinho assim, sem ter alguém para me amar. Preciso muito de você dentro de mim, e o amor em nós nos penetrar. E atras delícias, muitas eu já conheci, mas não cheguei a conclusão. Meu corpo reclama por não ter você aqui, pois te registrei dentro do meu coração. Música Ah, como eu te amo, como eu te quero, no meu coração. Sei que não vou lhe deixar, nunca na vida, essa é minha razão. Eu sei que vou te amar pra sempre, e vou te pegar de vez. Só você me faz feliz na hora de amar. Com você eu sou mais bem forte, e o tempo aguardou pra gente. Que os seus olhos me dizem, eu já vou, nem preciso chamar. Música Música Ah, como eu te amo, como eu te quero, no meu coração. Sei que não vou lhe deixar, nunca na vida, essa é minha razão. Música Eu sei que vou te amar pra sempre, e vou te pegar de vez. Só você me faz feliz, só você me faz feliz na hora de amar. Com você eu sou mais bem forte, e o tempo aguardou pra gente. Que os seus olhos me dizem, eu já vou, nem preciso chamar. Música Música Já me sinto, com você dentro de mim, já entendo, momentos que entre nós existiam. Música 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 Quando eu aqui cheguei, eu expliquei para você, que eu já não resistia, viver longe de você. Música 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 Eu sinto triste e abandono sem você aqui Eu já não sou o mesmo homem sem você Quando eu aqui cheguei Eu expliquei para você Que eu já não resistia Viver longe de você Eu digo ao passar do tempo Que jamais não faça isso Viver longe de você Sei que eu aqui não fico Eu sinto triste e abandono sem você aqui Eu já não sou o mesmo homem sem você em mim Eu sinto triste e abandono sem você aqui Eu já não sou aquele homem sem você em mim Eu sinto triste e abandono sem você aqui Eu já não sou o mesmo homem sem você em mim Eu já não sou o mesmo amanhe Eu já não sou o mesmo higi Você não está mais onde eu estou Prometo esquecer que já passou Você está, eu tô É só ligar que eu vou Vou te amar Você é tudo de bom Que eu sonhei um dia pra ser feliz Não sei viver sem ti É sofrimento aqui sem ter você Você não está mais onde eu estou Prometo esquecer que já passou Você está, eu tô É só ligar que eu vou Vou te amar Você é tudo de bom E eu sonhei um dia pra ser feliz Não sei viver sem você É sofrimento aqui sem te esquecer Você não está mais onde eu estou Prometo esquecer que já passou Você está, eu tô É só ligar que eu vou Vou te amar Você é tudo de bom E eu sonhei um dia pra ser feliz Não sei viver sem ti É sofrimento aqui sem ter você Música 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 Eu às vezes sou feliz com você Música Pergunto a mim mesmo O que fui te perder Música Quantas vezes eu chorei por você Música Música Pedindo o seu perdão Magoer sem querer Música Vai e volte Venha ver como estou Sofrendo e chorando Por seu amor Que foi embora E não quer mais voltar Música Quantas vezes chorei Nas noites escuras Querendo te ver Querendo você Pra dar meu amor Que um dia eu perdi Música 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 Eu às vezes sou feliz com você Música Pergunto a mim mesmo O que fui te perder Música Quantas vezes eu chorei por você Música Música Pedindo o seu perdão Magoer sem querer Música 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 Vai e volte Venha ver como estou Música Sofrendo e chorando Por seu amor Música Que foi embora E não quer mais voltar Música Música Quantas vezes chorei Nas noites escuras Música 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 Que foi embora e não quer mais voltar Música 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 Pra dar meu amor que um dia eu perdi O dia inteiro pensei nos seus olhos como era lindo A noite inteira chorei que eu deveria estar dormindo No momento em que passei com você Eu falei pra muito tempo te amar E nunca mais te esquecerei Volte, volte, quero pra sempre te amar Venha, venha, precisamos conversar Volte, volte, quero pra sempre te amar Venha, venha, precisamos conversar Tem coisas que eu não esqueço Quando é bom demais Momentos lindos no amor Não esquecerei jamais Basta você me dizer Vê se gosta um pouco de mim Que eu já não aguento mais Como é triste viver assim Volte, volte, quero pra sempre te amar Venha, 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 precisamos conversar Volte, volte, quero pra sempre te amar Venha, venha, precisamos conversar Venha, 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 precisamos conversar Tchau, 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 tchau Eu te quero, meu amor Tô sofrendo por você Sem te ver perto de mim Perco a razão de esquecer Cartas já não servem mais Não adianta escrever A saudade aqui só diz Que só presta a nós se ver Nós dois juntinho vive outra vida Se amando e se abraçando com carinho Agora sinto que já adormeci Perto de ti eu quase morri Boca com boca, coxa com coxa Peito com peito lhe deixa quase louca Boca com boca, coxa com coxa Peito com peito lhe deixa quase louca Eu te quero, meu amor Tô sofrendo por você Sem te ver perto de mim Perco a razão de esquecer Ligo e não atende mais Já não quer me atender A saudade aqui só diz Que só presta a nós se ver Nós dois juntinho Nós dois juntinho vive outra vida Se amando e se abraçando com carinho Agora sinto que já adormeci Perto de ti eu quase morri Boca com boca, coxa com coxa Peito com peito lhe deixa quase louca Música Tão bonito começou entre nós dois Todo dia eu estava com você E a noite novamente eu te queria Se terminasse com você eu não sabia Eu só sei que me entreguei para você Coisas da vida, tempos de outrora Coisas da vida aconteceu entre nós dois Coisas da vida, tempos de outrora Coisas da vida aconteceu entre nós dois Sei que é tão bom ter um amor Que entenda um ao outro a querer Em minha vida eu vivi um grande sonho E eu pensei bastante em ser seu dono Mas não sei por que razão eu me enganei Coisas da vida, tempos de outrora Coisas da vida aconteceu entre nós dois Coisas da vida, tempos de outrora Coisas da vida aconteceu entre nós dois Coisas da vida, tempos de outrora Coisas da vida, tempos de outrora Sei que é tão bom ter um amor Coisas da vida, tempos de outrora Que entenda um ao outro a querer Coisas da vida, tempos de outrora Coisas da vida aconteceu entre nós dois Coisas da vida, tempos de outrora Coisas da vida, tempos de outrora Eu vim te ver, você voltou Eu vim pra amar, tenho amor pra lhe dar Você dizia que não me queria, você dizia que não me amava Mas você me aceitou Há muito tempo o amor eu queria, sempre lembrando-me daqueles dias Que você me amou Música Eu vim te ver, você voltou Eu vim pra amar, tenho amor pra lhe dar Você dizia que não me queria, você dizia que não me amava Mas você me aceitou Há muito tempo o amor eu queria, sempre lembrando-me daqueles dias Que você me amou Você dizia que não me queria, você dizia que não me amava Mas você me amou Há muito tempo o amor eu queria, sempre lembrando-me daqueles dias Que você me amou Música 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 Legenda por Sônia Ruberti